O chimarrão está mais amargo no bolso do consumidor. Nos últimos 10 meses, o quilo da erva mate aumentou em média 100%. E é sobre este assunto que a gente fala agora com o Valdir Zonin, que é secretário executivo do Fundo Mate do Rio Grande do Sul. Bom dia, secretário. Bom dia. Realmente, esse problema a nível de consumidor aconteceu. Por outro lado, não é problema a nível de produtor de erva mate. Porque o nosso agricultor que produz erva mate, os 13 mil agricultores no estado que estão distribuídos nos cinco polos hervateiros que produzem essa cultura, há vários anos vinham amargando um preço muito ruim a nível de produtor. E por causa desse baixo preço, onde o agricultor recebia 3, 4, 5 reais por arroba de erva mate, que são 15 quilos de erva mate, folha verde, esse preço ruim pago ao agricultor fazia com que se chegasse a um preço muito baixo a nível do consumidor. Então, para o consumidor estava bom, mas para o agricultor não estava bom. E o que aconteceu? Aconteceu que com a alta de outras culturas, como por exemplo a soja, o agricultor passou a arrancar ervaes, que até demoravam anos para entrar em produção, e no lugar desses ervaes se plantava soja. Então, começa a faltar matéria-prima a nível de estado. Porque nesse mesmo tempo aumentou o consumo a nível de estado, a nível de país, a nível de mundo. O país também está exportando erva mate. Para onde? Para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, para a China, para a Índia. O que é que está consumindo lá, do outro lado do mundo? Todas as pessoas estão consumindo, não muito chimarrão, mas principalmente chás mate, que são muito consumidos na Ásia. Então, está indo para fora bastante produto. Aí começou a faltar matéria-prima. Faltando matéria-prima, as indústrias precisam da matéria-prima. E as indústrias passam a leiloar essa produção, disputar essa produção junto aos agricultores. E aí subiu bastante a nível de agricultor. Mas isso é bom. É bom para o agricultor, até porque nós precisamos fixar o pequeno agricultor no campo. Então, isso é bom. Por outro lado, ele aumentou bastante a nível de consumidor. Então, nós, através do Fundo Mate, Fundo Estadual de Inovação da Cadeia Produtiva da Erva Mate, que foi criado no final de 2012, passou pela Assembleia por unanimidade, aí nós conseguimos criar o Fundo Mate. O Fundo Mate passou todo o ano de 2013 na fase burocrática de criação de secretaria executiva, criação de conselho deliberativo. Agora, o Fundo Mate está habilitado a iniciar o repasse de recursos para o IbraMate, que o IbraMate também, nós, governo, juntamente com toda a cadeia produtiva, conseguimos criar o IbraMate no início de 2013, em janeiro de 2013. O IbraMate é o Instituto Brasileiro do Mate, com sede em Ilópolis, é um instituto privado, onde vai receber 85% dos recursos do Fundo Mate. E, em cima desses recursos, com esses recursos, o IbraMate já apresentou plano de trabalho anual, plano de trabalho plurianual. Nós, aqui na Câmara Estadual da ErvaMate, aqui na Secretaria da Agricultura, juntamente com o Conselho Deliberativo do Fundo Mate, aprovamos esse plano de trabalho e já estamos habilitados a repassar esses recursos que deverão ser repassados ainda esse ano ao IbraMate. Agora, além do Fundo Mate e também do IbraMate, que outras medidas o Estado está colocando em prática para reverter essa situação e para o consumidor não continuar pagando um preço muito alto pelo chamado? Bom, somente nesse ano nós organizamos, através da Câmara Estadual da ErvaMate, através do Fundo Mate, juntamente com o IbraMate, com o Sindicato, que representa as indústrias da ErvaMate do Estado e todo o setor produtivo, as associações que representam os agricultores também, nós conseguimos organizar sete eventos estaduais, seminários estaduais em todas as regiões, incentivando o plantio da ErvaMate, para que se aumente a matéria-prima e para que se busque com isso o reequilíbrio da cadeia novamente. Então, nós estamos estimulando ações que fomentam o plantio organizado da ErvaMate. Um desses sete seminários a gente realizou na semana passada, na quarta passada, no município de Arvorezinha, que juntamente com o Ilópolis são os dois maiores municípios que produzem ErvaMate. Organizamos um seminário estadual específico para incentivar mudas de qualidade. A organização dos viveristas, a organização dos produtores de muda, a CEAPA tem a questão da legislação, da política de sementes e mudas também, que nós estamos incentivando e orientando e também fiscalizando. Agora, se tem um prazo de quando esse mercado, na verdade, deve voltar a se equilibrar e, consequentemente, se repercutir no preço, na redução do preço do quilo da ErvaMate? Bom, se depender do plantio dessas novas mudas, o reequilíbrio dessa cadeia demora três a quatro anos, que é quando a ErvaMate entra em fase de produção. No entanto, tem outras ações que nós estamos fazendo a nível de Estado, junto com esses seminários, que é o fomento na questão do manejo dos ervais existentes. E apenas nessa medida é possível dobrar a produção da ErvaMate com os ervais existentes hoje. Nós temos hoje uma média de produtividade de 500 arrobas por hectare, enquanto é possível produzirmos 1.200, 1.300 arrobas por hectare. Então, essa é uma outra ação nossa forte, onde estamos incentivando a melhoria do manejo, a melhoria da poda, a melhoria da adubação, visando pelo menos dobrar a produção num curto espaço de tempo que a gente estima que seja dentro de um ano. Então, eu acredito que dentro de um ano já é possível, já no próximo ano, a metade do ano que vem em diante, por aí, é possível já termos um reequilíbrio dessa condição e termos uma redução de preço a nível de consumidor final, pelo menos acreditamos nisso.